Esse é o Eric JP, aquele pique só balão Bota a mão no baco, 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 baco Só pra crescer, só pra crescer Bota a mão no baco, 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 baco Bota a mão no baco, bicho, bicho, bicho Bota a mão no baco, bicho, bicho, bicho Bota a mão no baco, bicho, bicho Bota a mão, bicho, bicho, bicho Bota a mão, bicho, bicho, bicho O que Vuk vai mandar? Com ela não tem mironga Pode descer gostoso Pode descer gostoso Pode descer gostoso Com ela não tem mironga Pode descer gostoso Com ela não tem mironga Pra as gatinhas preparada? Conga, 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 conga As gatinhas massa falta Conga, 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 conga Pra quem quer transar no baile? Bota a mão no joelhinho Desce gostoso Desce gostoso Se gostou Desce gostoso Desce gostoso Bota a mão no joelhinho Desce gostoso Desce gostoso Desce gostoso Desce é o Eric JP Aquele pique só bala Moleque amanteado, amanteado